Lissaniac Português e Zaban Linguística Língua portuguesa Zaban Linguagem Jumla Período Saval Pergunta Nahu Sintasse Havaite Zaban Gramática Feio Verbo Ação Substantivo Ação cifra Adjetivo Estirrar Adverbo Assamzamir Pronome Talafuz Pronúncia Kuruv Tehdi Alfabeto Jaraf Letra Masut Vogal Jaraf Serhi Consoante Consoante Asharati Zabani Língua de sinais Gramuz O'af Pontuação Saktá Saktá Vírgula Khatamá Ponto final Krabita Dois pontos Alamad Hazaf Apóstrof Apóstrofo Savalya Nishan Ponto de Interrogação Nishan Tachub Ponto de Exclamação Não se esqueça de se inscrever em nosso canal